Vem correndo, viajando ali, na porteira do Itaí, o Caer, e o Caer, o Renato em transporte por aqui, e no Bicicópea e Crê de Ará, vambora a clínica, clínica a viver! Acobrigo a passagem para ir embora, só me resta agora, apertar-te a mão Vamos descrinsar a altura que amanhã tem Henrique Renner por aqui Já não me confio em ficar aqui mais vamos Vem correndo, viajando ali, ali, Pedro na frente, ele sacudina da sala Bateu com ele, voltou na praia, conta do meio, vai começar Pala, 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 saia no surmão Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Ele é a salva de palmas, ele é a salva de palmas pra eles, Jesus! Eu apresento o meu sangue, Pedro Nelto, Mike! Com certeza, eu digo pra vocês, cidade de Pedrnopil, costumo dizer que fadjada sem cobra, tem que ser fina. O salário de patrocínio, todo o primata do Carlinho Treviza, do primata do Carlinho Treviza, do primata Ronaldo Mendes, patrocínio todo o primata do Carlinho Treviza, Morteira, do lexino tá pariu, é viajando, viajando e voltou na carreira só, que desperdício, gente, volta, volta, menino, bota, cadê a calma pra ele, pode voltar, e aí, 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 pula do mundo. Vamos tirar a mão do moço Vamos bater uma salva de palmas Meninos da cidade de vocês Olha o touro da cor da camisa do Corinthians Diferenciado, olha só No tic tac, competidor falo Aqui meu companheiro, tá valendo o título de campeão Do ano de dois límites Aqui não meu companheiro, não adianta ser cachorro Tem que ser pitbull Aguardando os números Passada 77 Pouco 25 Tudo estrangeiro Tudo estrangeiro Da CNTF E atenção prefeito Paulo Amenda de Campos Altos Convida o senhor para subir aos camarotes Prefeito de... Toro estrangeiro, toro estrangeiro É para a porteira O portão dá o saco A porteira dá o saco A saco de touro violento O touro duro É saco de um bateu O rodo do fogo duro É touro pesado e violento O touro complicado Automaticamente enxoga bem a traseira E o portão dá o saco O portão não me desmolaste E jamais andaria em torno A porteira viaja com ele Tem que sair da mão E a dele vai lá É para não correr lá É para não correr lá É para não correr para parar Ele é a depender Ele é a... Coro, meu Coro, meu Coro, meu